Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor. Mesmo não sendo a vida inteira vai ser amor Índia. Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o P.P.P. Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, acha pra caramba Bota o vermelho, busca a manjar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, acha pra caramba Bota o vermelho, busca a manjar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah, yeah Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, acha pra caramba As goiadeiras não dá pra encarar Bota a primeira, chapa, caramba Bota a primeira, chapa, caramba Quero ver descer, quero ver descer Melody, nós só embaçada, agalopada Sem se calmar logo com a nossa jogada A gente não para Nós só embaçada, agalopada Sem se calmar logo com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlutar Melody, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, olha só eu A emocionada que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né Nayara U é boiadeira U é boiadeira U é boiadeira U é boiadeira Ana Castela Nayara não é verdade Não é princesa, gente Não é princesa Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado 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 Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteira forçada Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando em mim Dennis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Dennis, o brabo Quando eu passo de caminhonete Espeva, me encara, eu me encara um buru O som entre a lâmpada e a dama o carro Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, pra que tá tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é breda Bota a patoura, bota, bota a patoura Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota, bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo alto e começa a serenar Tô, tchau, 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 t Eles querem meu beijo, querem minha pegada A sombra do meu chapéu tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabem que a Lorena de chapéu é brega Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenar Sabe a patoura, bota a patoura, bota a patoura, bota a patoura Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os deja vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Cê não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloquear fora aí o erro vai ser meu Um maca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me pende Me desbloqueia aí Luan, você vai mudar? Não emociona, eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado, perigo se ultrapassou Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou Acho bom cê não ficar brincando com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora Se não, nem me beija Cê tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora Se não, nem me beija Cê tá Não emociona Eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado, perigo se ultrapassou Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou Eu acho bom cê não ficar brincando com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora Se não, nem me beija Cê tá Cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo e abre a porteira Do coração Vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora Se não, nem me beija Cê tá Cruzando a fronteira Se quer isso, bora Se não, nem me beija Maldade Cê limpa seu fim de semana e voltar pra cidade Saudade Saudade Do love congero de mato de alta qualidade Me tira, bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho e não gritou Chega mais Hungria Hungria Caiu no próprio laço Apertou o meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô, e eu cresci descalço Eu jogo em todo o campo mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de casa às três e eu só chego aí às seis Minha vida era quando talvez Olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol xadrez É que eu tiro sua timidez Sou roubo pra fã francês Nosso caso é PT Nisa Não vai ter de férias com um ex Então aturou o surto Eu sujei de poeira Minha panamira Quem vê a vida é de longe Até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia Colou na fazenda e comprou vários gado Só pra ter a vista mais lindo Beijo da morena e um cavalo selado Tira a bola do chapéu A fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca Hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca Hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Joga a mão pra cima e vai Vem acabar com meu sossego na roça Vou gravar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Atuação ao lactateira issantão ao lactateira Rebar o de um lado pro outro Cabo sossego Cabo sossego Essa mexe com meu coração Saudade de abrir a janela Ver como o céu tá bonito É que na cidade grande Prédio esconde o que Deus fez de mais lindo Em meio a tanta correria Em meio a tanto compromisso Quando sobra o tempo eu volto Pra fazenda eu volto pro meu paraíso Em cima do cavalo Passo um filme na cabeça De quando eu era criança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta O vó e a vó conversando e nós correndo e volta Ficar até tarde acordado Escutando história Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Tempo que não volta Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Essa é a minha herança Em cima do cavalo Passa um filme na cabeça De quando eu era criança De quando eu era criança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta Tempo que não volta O vó e a vó conversando e nós correndo e volta Ficar até tarde acordado Ficar até tarde acordado Coitado escutando história Escutando história Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Essa é a minha herança Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteira forçada Eu tô sendo solteira forçada De Algumeda E agora? Eu tô na bagaceira mas eu sou bagheira Viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai Fazer você gamar, debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Pra iludir, se prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar O atúnив do tapa que ela já foi caramba regimenta no basanto o remédio dosiscalos harros As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar O atúnvida do tapa quem ela já foi caramba regimenta no basanto o remédio dosiscalos harros Paraná, ba-bá-bá-bá-bá-ba-ibá fato Quero ver dois, ele é Melody Nós são embaçada Na galopada Sem se calma louco com a nossa jogada A gente não para Nós são embaçada Na galopada Sem se calma louco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você queimar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Panudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano De matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Ana Castela Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai correndo o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor ainda Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Obrigado.